Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o horóscopo do mês de julho, mês 7. Nossa, a gente já está mais da metade do ano, né? Como o tempo está passando rápido. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodítico, Magés para a Sua Vida Amorosa, Curso de Rei que Usou Nível 1, Som da Prosperidade ou Som de Abúndia, tem o link na descrição. Seja membro do canal e apoie o nosso crescimento, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Bom, essas previsões são trazidas a partir da astrologia, tá bom? Então, começando com o primeiro signo. Signo de Aries, dinheiro e trabalho, mês onde a sua criatividade estará bastante aflorada, Ariano. Ouse e invista seu tempo em atividades que possam lhe proporcionar crescimento intelectual. No trabalho, obterá destaque por suas ideias. Para quem busca emprego, o mês fica bem positivo a partir do dia 21. No amor, solteiros passarão a maior parte do mês, né? A maior parte do mês como um tanto solitários, eu diria. Vocês vão se sentir um pouco sozinhos e tudo mais. As coisas melhoram a partir do dia 20, quando poderá despertar a atenção amorosa de alguém próximo que se declarará para você. Para os comprometidos, será necessário ignorar as fofocas e atritos gerados por familiares do par. A partir do dia 23, os ânimos se acalmam. Na saúde, foque sua atenção para a sua saúde mental. Evite as oscilações de humor e lute contra o estresse. Se possível, pratique meditação, yoga ou reiki. Se você quiser marcar um reiki, me procura que a gente marque uma sessão. O banho para você é de boldo, sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor é branca e o cristal é o quartzo branco. Signo de touro, dinheiro e trabalho. Evite investimentos arriscados e direcione seu foco para estudos e cursos de aperfeiçoamento. No trabalho, será necessário evitar embates com pessoas falsas. Para quem busca emprego, o mês fica favorável a partir do dia 14. Não tenha medo de topar uma oportunidade diferente daquela que você desejava anteriormente. Vamos supor, você queria a profissão A e aí aparece a oportunidade B. Topa bem, meu filho. No amor, solteiros estarão com o sex appeal em alta. Podem começar a se relacionar com alguém do trabalho ou dos estudos. Para os comprometidos, você e seu par devem passar por momentos de atrito. E até um afastamento temporário não está descartado, caso vocês não tenham uma boa DR. Na saúde, a tensão nervosa pode causar dores nas costas. Fique atento. O banho para você é de canela de velho, uma erva maravilhosa. Num sábado, pescoço para baixo. A cor é ocre e o cristal é o quartzo fumê. Signo de gêmeos. Dinheiro e trabalho. Mês é interessante para reorganizar as suas finanças, quitar, renegociar dívidas. No final do mês, o saldo será positivo. O saldo desse esforço todo será positivo. No trabalho, poderá iniciar parcerias com pessoas amigas. Para quem busca emprego, o mês fica favorável a partir do dia 19. No amor, solteiros têm que ficar atentos. Pessoas do passado podem reaparecer, mas não é para criar expectativa. Não vai passar de nada casual isso aí. Não vai virar nada sério. Para os comprometidos, você e seu par passaram por um momento de muita cumplicidade, companheirismo e alegria. Se curtam, né? Se curtam bastante, se complementem, né? Se cuidem também. Não vão ficar dando mole em coisa de aglomeração. Tentem fazer coisas românticas em casa mesmo. Na saúde, melhore a sua alimentação. Pode ter um piriri pesado por conta da ingestão de muita besteira. O que é piriri, Pedro? É ir para o banheiro com frequência. O banho para você é de colônia, sábado, pescoço para baixo. Colônia, erva colônia, tá bom? A cor é lilás e o cristal é a raulita. É um cristal pouco conhecido, mas maravilhoso. Eu acho que eu tenho ele aqui. É esse cristal aqui que é meio branco. Meio branco, meio roxo. É mais para o branco. A raulita mesmo é mais para o branco. Aqui é um pouco misturado até. Próximo, siga no signo de câncer. Dinheiro e trabalho. Mês de estabilidade a nível financeiro, mas evite compras impulsivas. No trabalho, busque inovar e use toda a sua criatividade para obter destaque profissional. Para quem busca emprego, o mês inteiro está favorável. No amor, solteiros terão um mês bem interessante pela frente na área da conquista. No entanto, cânceriano, tome cuidado com a possessividade. Não tenha ciúme de pessoas com as quais você tem apenas um envolvimento casual, superficial. Não é para ter ciúme dessa gente, caramba. Para os comprometidos, você poderá ter uma crise de ciúmes que tende a resultar no desgaste do seu relacionamento. Através de atritos constantes que podem surgir. Busque o diálogo e evite esta tendência. Na saúde, a fadiga pode abalar o cânceriano esse mês. Não apenas a física, como a mental também. Práticas holísticas e mais descanso serão úteis para atenuar isso tudo. O banho para você é a alicrim. Quarta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Cor verde, cristal jadeíta. Eu tenho uma jadeíta que também é um cristal bem bacana. Esquece a jadeíta. Aqui. Jadeíta, maravilhosa. Signo de leão, dinheiro e trabalho. Invista em algo para seu visual ou mesmo uma reforma na sua casa esse mês. No trabalho, utilizará sua intuição para lidar melhor com os afazeres e com os colegas de convivência. Para quem busca emprego, o mês fica bom a partir do dia 20. No amor, solteiros. Tem novidade chegando na sua vida amorosa. Há chance de conhecer alguém legal que poderá também permanecer nos seus caminhos por um bom tempo. Para os comprometidos, você e seu pai estarão mais sintonizados. Mês bem interessante para atividades românticas e sensuais. Na saúde, tome cuidado com a saúde da sua pele, unhas e cabelos esse mês. Banho para você, hibisco. Sexta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor é vinho e o cristal é a granada. Também tenho aqui. Aqui é a granada, esse cristal aqui. No caso, o cristal é esse cristal da minha cigana. Não é meu nada, é cigana. Bom, próximo signo, signo de virgem. Dinheiro e trabalho. Mês excelente para quem deseja empreender. Ouse, faça sem medo, virginiano. Mas claro, após muito planejamento no trabalho, podem surgir oportunidades de voos maiores. Para quem busca emprego, bicos e freelances estão favorecidos, mas nada sério por enquanto. No amor, solteiros terão alguém do passado lhe procurando e propondo algo a você esse mês. Parece que de fato a pessoa mudou. Então, mas um pouquinho. Para os comprometidos, tente evitar discussões sobre finanças com par. Torne a sua relação mais leve. Na saúde, o estresse pode causar dores de cabeça em você. Fique atento. O banho para você é de pétala de rosa branca. Corpo inteiro, inclusive cabeça, numa sexta-feira. Quantas rosas, Pedro? Uma rosa. Uma rosa branca já está bom. A cor para você é violeta. E o cristal é ametista. Também tenho aqui, mas vou ficar mostrando por um, não há necessidade. Mas o ametista é um dos melhores cristais que existe. Bom, signo de Libra agora. Meu signo querido. Dinheiro e trabalho. O mês é bem legal para investimentos e para melhorias na sua vida financeira. No trabalho, obterá mais prestígio e destaque positivo, contanto que você se mantenha focado. Para quem busca emprego, o mês fica favorável a partir do dia 10. No amor, solteiros terão um mês de intensa movimentação, flertes, contatinhos novos e contatinhos antigos retornando. Se organize e escolha. Olha que maravilha. Para os comprometidos, seu par irá te propor coisas novas para o relacionamento de vocês. Não tenha medo de ousar e agradar ao par, pois você será bem recompensado por ele. Na saúde, mês de alta vitalidade, saúde boa, é favorável que você pratique atividades físicas. Banho para você, esse mês é de folhas de louro, quantas você quiser. Domingo, corpo inteiro, inclusive cabeça, cor, dourada, cristal, pirita, maravilhosa também. Próximo signo, signo de Escorpião. Dinheiro e trabalho. Hora de se organizar nas finanças. Tente pensar no orçamento para longo prazo, incluindo o essencial, mas também o lazer. Busque se especializar no trabalho em uma área específica, para que você possa obter destaque. Para quem busca emprego, amigos poderão lhe ajudar nessa tarefa e lhe indicar uma vaga. No amor, solteiros terão novidades amorosas chegando através de atividades profissionais ou mesmo dos estudos. Para os comprometidos, você e seu par irão se reaproximar bastante por conta da insegurança da pessoa amada. Ajude a pessoa a se amar mais, a confiar mais em si mesma e também dê provas de que ela deve confiar em você. Na saúde, fique atento ao seu sistema genital e previna-se de forma redobrada, caso esteja vendo os contatinhos mesmo nesse período de pandemia. O banho, para você, esse mês é de algodão, não é o algodão da farmácia branca, não. É a erva do algodão, folha do algodão. Pescoço para baixo num sábado. A cor é branca e o cristal é o quartzo leitoso. Próximo signo, signo de sagitário. Dinheiro e trabalho. Mês complicado para as suas finanças, sagitariano. Evite gastos impulsivos e se reorganize. As coisas melhoram a partir do dia 22. No trabalho, exponha suas ideias aos superiores e, se for autônomo, coloque-as em prática. Tem crescimento para você. Para quem busca emprego, tem favorecimento na segunda quinzena. No amor, solteiros não terão grandes novidades na vida amorosa. Foque em sua autoestima e no amor próprio. Para os comprometidos, você e seu par estarão na mesma sintonia. Romantismo ajudará para que vocês se aproximem ainda mais, deixando de lado o estresse do cotidiano. Na saúde, fique atento com a saúde do seu fígado, sagitariano, e evite o álcool. O mês também pede alerta para problemas relacionados a coxas e quadrins. O banho para você esse mês é de hortelã, numa quarta-feira, pescoço para baixo. Cor, amarela, cristal, citrino. Maravilhoso. Próximo signo, signo de capricórnio. Dinheiro e trabalho. No trabalho, você terá a chance de se reinventar a nível financeiro, cortando gastos e reduzindo o seu custo de vida para que possa haver um conforto maior no seu bolso. No trabalho, você movimentará diversos projetos ao mesmo tempo. Tenha foco e se empenhe para que eles sejam colocados em prática. Para quem busca emprego, um familiar poderá te ajudar e o período favorável é a partir do dia 10. No amor, solteiros, entre os dias 13 e 28, você passará por um momento propício para conhecer alguém legal, que se aproximará como amigo, mas que em breve poderá virar uma paixão correspondida. Olha que maravilha, finalmente, hein? Para os comprometidos momentos do tudo ou nada. Casais que estão bem irão para um novo patamar, muito mais positivo, produtivo. Casais desgastados terão rompimento. Na saúde, a correria do cotidiano pede um pouco de atenção aos níveis de ansiedade e estresse. Seria legal fazer meditação, yoga, me procura para a gente marcar um reiki ou então faz um tai chi chuan, também bacana, uma técnica oriental fabulosa. O banho para você é de manjericão, quinta-feira corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor ouro velho e o cristal é a pirita. Próximo signo, signo de aquário, dinheiro e trabalho. Você poderá ter gastos de dinheiro de forma inesperada, seja no reparo da casa, do carro ou mesmo que um parente lhe peça dinheiro emprestado esse mês. No trabalho, evite a procrastinação e foque no que você é especialista. Para quem busca emprego, não desanime. O mês inteiro está favorável. No amor, solteiros sentirão a necessidade de estabelecer um vínculo mais profundo com alguém especial. A pessoa tende a aparecer. Não se preocupe. Para os comprometidos, meja intensa movimentação na sua área sexual junto ao par. Não tenha medo de ousar, de apimentar a relação. Na saúde, saia do sedentarismo aquariano. Melhore a sua alimentação e inicie a prática de atividades físicas. O banho, alecrim, domingo, corpo inteiro, inclusive cabeça. A cor laranja e o cristal é a cornalina. Maravilhosa cornalina. Próximo, signo, signo de peixes. Dinheiro e trabalho. Mês de entrada de dinheiro de forma inesperada. No entanto, evite gastar na mesma proporção. No trabalho, será necessário você se focar, se esforçar mais, pois se sentirá cobrado mais do que o costume. Não desanime. Se empenhe. Se foque para que você possa agradar o seu chefe. Para quem busca emprego, o mês inteiro será de muita labuta, eu diria. De muita busca, de muita procura. Mas vai vir uma oportunidade diferente daquela que você está buscando a partir do dia 20. Fique atento. Topa. Topa. No amor solteiros terão novidades que surgirão para você através de redes sociais. Um amigo e você podem combinar uma viagem ou passeio juntos também, mesmo que mais para frente. E algo poderá resultar em um programinha bem romântico. Essa viagem, esse passeio, pode resultar em um programinha bem romântico entre vocês. Você é um amigo, hein? Fique atento. Então, isso não é para agora, por conta da pandemia, mas vocês, vamos supor, marcam agora. Vão viajar em dezembro. Um exemplo. Essa viagem de amizade pode virar uma viagem romântica. Para os comprometidos, o mês tranquilo na relação, sem grandes estresses, curto momento. Na saúde, beba bastante água para evitar problemas renais. O banho para você de levante, uma erva maravilhosa. Você pode tomar na quarta-feira. Corpo inteiro, inclusive, cabeça. A cor é verde claro e o cristal é a amazonita maravilhosa. E essas foram as previsões para todos os signos do Zodíaco nesse mês de julho, mês 7 do nosso calendário. Espero que você tenha gostado. Me procure para a gente marcar uma consulta. O WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Comente, curta, compartilhe. Se inscreva no canal, seja membro. Apoie o crescimento do nosso canal. Querendo Grimório de Afrodite com mais dias para a sua vida amorosa. Tem um link aqui embaixo na descrição. Para quem não sabe, Grimório de Afrodite é um livro que ensina magias. É um livro criado por mim, escrito por mim, no qual eu ensino magias para amor e algumas para prosperidade também. Na energia da deusa grega Afrodite, do amor, da beleza, dos encantos e da sexualidade. Bom, tem também na descrição um link para o curso de rei que usa o nível 1 para você melhorar a tua energia. Tem também o som da prosperidade e o som de abundia, a deusa da fortuna. O som da prosperidade e o som de abundia são gratuitos. Você pode escutar. Escute todo dia, pelo menos 30 minutos por dia. Pode botar para escutar, para dormir, para estudar, para trabalhar. Não tem problema. Não tem contra-indicação. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Que os deuses nos abençoem sempre. E um excelente mês de julho para todos nós. Tchau, tchau.